Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Subnautica, explodem o like aí se você está gostando da série, não se esqueça de se inscrever, muita gente fica assistindo ou não se inscrevendo no canal, se inscreva aí, se inscreva, deixa seu like, aperta o sininho porque você vai receber mensagem igual a essa aí, ó, pegou o vídeo do céu Beleza, recebemos um sinal galera, sinal do lado do... Olha lá o sinal, os tubarões estão aqui ainda velho, trecando do lado da minha casa velho Uh, achei um túnel aqui cara, uau, 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 ui, uau, sinal pode esperar depois cara Não, vai me alcançar nessa velocidade, tu tá viajando cara Ah, viu, não sei como me alcançar não, dá aqui, dá aqui essa porcaria aí Achei a caverna do... dos tesouros aqui galera, aqui temos tudo, temos que fazer uma bateria para a segurança do nosso... Sea Glider Beleza? Uma bateria de segurança Sabe como que é né? Tem que ter, tem que ter Tipo você sai com bateria extra né, quando você tá sentindo com celular para longe Oxigen, não falou não? Ah tá Achei que não ia falar Ia morrer Cristal, pra fazer vidro, depois a gente vai precisar de muito cara, precisava saber onde fica a localização dessa caverna cara Bom, indo pro negócio lá fica do lado Beleza, aqui tem mais negócio ai Pegar, pegar 300 metros Ok, quem tem coragem, to indo lá galera, to indo ver sinal, pra ajudar meus amigos Que estão precisando de reforço, to chegando ai galera Que? Já chegamos na zona das baleias cara, what? Ai não né 160 metros Já chegamos mesmo cara Meu amigo As bolinhas Pera ai, pera ai, precisam respirar Temos bastante oxigênio, não sei porque to me estressando com isso Mas vamos Melhor descer com tudo assim ó Tem um pedaço do Seamold Seamold Temos um pedaço do Seamold galera Tem um pedaço do Seamold Tá cheio de cavernas e tal, blá 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 Beleza Cheio de cavernas e tal galera Tem que falar e tal Oh pistola de reparo 30 segundos O que que tu ta falando moça? Ta falando demais Tem mais um sinal no rádio agora As cavernas aqui, na moral entendi Olha isso cara Mas ai precisamos de esse monstro Tem coragem de descer assim? Eu não tenho Nas cavernas Eu não tenho Posso depois Botar pra... Qual é a nossa casa? Beleza No caminho pra casa A gente vai tentar achar alguma coisa ai pra nós Na hora que precisa subir e sobe Enquanto isso a gente vai aqui embaixo Deixa eu ver se a gente consegue alguma Laser cutter cara O laser cortador Vai cortar Uh, já conseguimos laser cutter galera Eficiência Eficiência Na moral Experiência Essa ai Falta agora sim outro cara O que que tem nessas caixinhas aqui? Deixa eu ver Tubarão Larga de ser Nojento 30 segundos Esse aqui é bom, esse aqui é bom É pra construir Continued degradation of the auroras Drive core May result in a point of detonation Continuing to monitor Eu preciso voltar aqui galera Eu preciso voltar aqui Eu preciso voltar aqui Já to, já to, já to, já to A aurora vai explodir Mas não to nem ai Eu to explorando aqui Pera ai, deixa eu ver se tem mais um bagulho desse aqui Bagulinho Não, não tem Que pena cara Vou ficar procurando aqui cara Rapaz 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 Deixar achar até o último pedaço ai cara Aqui, aqui, esse aqui, esse aqui Pra construir os bagulhos lá É isso mesmo Oh baby Ok investigation O que quer que eu tive, como te fez O que eu vi Você me respeita Respeita a minha história do Subinautica Tá bom Antes de começar a falar qualquer coisa por ai Vou ter que lembrar que eu sou Oh Das antigas do Subinautica Beleza Nós sabemos que por essa direção atrás da gente Atrás da gente tem muita coisa Tem caverna Tem... Tem muita coisa Pedaço de cimô Mas enfim Eu não tô querendo pegar peixe agora, galera Porque eu quero gastar Quero gastar o que eu tenho aqui Pera aí, rádio, pera aí Notificações aí Eu quero gastar isso aqui, ó Viu? Aí a gente gastou no esses aqui Vamos liberar espaço aqui Esse flare aí eu acho que vou jogar fora, viu? Bom, temos bastante coisa pra fazer uma bateria Bateria extra pro nosso... Né? Né? Esse aqui precisa de quê? Power cell, bateria grande A gente consegue fazer, eu tenho certeza Quer ver? Precisa de mushroom Mushroom Eu não tenho mushroom aqui Vamos pular lá fora e a gente consegue ver isso Então, galera Precisamos de quatro Por que quatro? Um, dois, três, quatro Porque eu vou ter que fazer duas baterias Não só uma, mas duas E temos o rubber aqui Rubber que a gente vai precisar Oh, não temos rubber? What? Mas temos isso aqui Pra fazer rubber O que a gente pode guardar? Titânio Ah, temos rubber aqui na mão, cara Tô viajando Peraí Peraí A bateria é grande Fazer mais uma dessa Foi? Mais uma dessa É, quer me enrolar pra eu esquecer Que eu preciso de uma bateria extra Uma dessas Pau Fizemos a bateria grandona E agora? E agora? Lubrificante Titânio Ingote Easy 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 Veja bem Titânio 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 Ingote Beleza Esse aí que tava precisando Titânio Ingote Titânio Ingote Titânio Ingote Olha Titânio Ingote Cadê? Falta Lubrificante Lubrificante Desse aqui Então a gente vai aqui Vai pra ele Faz lubrific... Não, não, não Não vai me enganar Peraí Lubrificante aqui É Queria me enrolar Uh É eficiência rapaz Peraí rádio Peraí rádio Já falo contigo Mas aqui é eficiência É Incrível Incrível a eficiência daqui Galera Eficiência Uma equipe Dessa Aqui Bom, não conseguimos A gente não consegue construir nada Na verdade Por enquanto Nada Não sabemos Não sei Não sei Não Não estudei isso É preciso estudar Beleza Então vamos ver agora O laser cutter O laser cortador Laser cutter Deve estar aqui Nos acessórios Laser cutter Cadê o laser cutter Laser cutter Essa aqui Para construir Mas eu não sei Construir nada Então relaxa Diamante Oh Complication Complication Senhora Diamante aí Precisamos tocar no rádio Vai Lifepod 3 Lifepod 3 Então vamos ver Antes disso Galera Tá acesa a luz Lifepod 3 Vamos ver O que eles querem Qual é Que tá rolando Aí Lifepod 3 Seaglide Da magia Seaglide Deles Tá destruído Eu acho Que tudo Tá destruído Aí Não é Só Seaglide Não Seaglide Eu tive Que fabricar Você acha Que chega Assim Do nada Vou fazer Seaglide Seaglide Tá funcionando Não Não é bem Assim não Caraca Eu não vou Sinal De novo Cara Eu não consegui Nem respirar Nada Do nada Aparece Por favor Me ajude Me ajude Me ajude Vai fora Maluco Não sei Tempo pra você Não E aí Onde que entra É Não Esse é um Seaglide Que já foi Embora Não É todo mundo Que foi Pro saco Integrating New PTA Data Olha o bússola Agora tem o bússola Agora tem o bússola É Rapaziada Cadê Esse aí Seaglide Quer dizer que É Seaglide Fragment Oxygen Beleza Agora temos bússola Galera E chegou mais um sinal Lá em casa Então vambora Se eu perceber Tem alguma coisa Tipo Algum pedaço Do Opa Peraí Que isso Mas o que é isso Lixeira O que é isso Seaglide É Só vai ter Seaglide Aqui Galera Não vai ter Outra coisa Seaglide Seaglide Eu queria pedaço Do Seaglide Não Seaglide Seaglide Tá Ok Não tem problema Não Jogo lindo Olha essa lua Galera Meu Deus Do céu Tá gastando O negócio Não 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 tá gastando Porque a gente Não tá debaixo da água Aí Não vai mais rápido Não Eu queria ver A lua Cara Que tá muito perto Velho Parece que vai bater Peraí Mas a gravidade dela Não tá Tá puxando Tudo pra fora Não Ah Por isso Tem peixe voador Não Eles não são peixe voador É peixe voador É peixe voador Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Mais do episódio Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Clica nas notificações Pra receber E Se inscreva Se você não é inscrito Seja bem vindo Grande abraço E seja feliz E se inscrever no canal